Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. No programa nós vamos falar sobre os novos critérios para o uso do selo da agricultura familiar. Vai ficar mais fácil para o agricultor usar o selo. O Ministério do Desenvolvimento Agrário alterou a legislação que determina as normas e os procedimentos sobre permissão, manutenção, cancelamento e uso do selo de identificação. Agora também podem conceder o uso instituições públicas ou privadas parceiras do Ministério. Sobre o assunto eu vou conversar com o Diretor de Geração de Renda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo de Campos. Muito obrigada pela sua presença. Olha, até agora só a Secretaria de Agricultura, da Agricultura Familiar que podia conceder o selo. E agora as instituições que podem conceder esse selo? Quais são essas instituições? Exatamente, a nossa ideia é que possamos fazer parceria com a nossa rede de instituições como os governos estaduais. Os governos estaduais poderão solicitar ao MDA o direito de emitir o selo também. Com isso a gente faz o termo de cooperação e o Estado passa a emitir o selo, facilitando assim o acesso por parte das empresas, das cooperativas e dos agricultores que em vez de lidar com Brasília passam a lidar com a sua própria capital. Ou até mesmo instituições de assistência técnica que atuam nas regiões, nos territórios, eles também poderão emitir o selo se o acordo for feito com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem pode usar o selo? São agricultores familiares, suas cooperativas e associações, empresas privadas também podem acessar o selo, desde que os produtos tenham origem na agricultura familiar. Ou seja, a principal regra do selo é que a agricultura familiar está dentro daquele produto de forma importante, de forma significativa. Mas no caso, o principal produto tem que ser da agricultura familiar ou só algum produto? Como é que funciona isso? Dá para explicar para a gente melhor. São duas situações principais. Uma delas é quando o produto tem uma única matéria-prima, por exemplo, feijão. Nesse caso, a metade mais um do feijão tem que ter origem na agricultura familiar. Ou seja, ele é predominantemente originado das famílias do campo, identificadas como agricultores familiares. Quando esse produto tem mais de uma matéria-prima, a matéria-prima principal tem que ser originada da agricultura familiar. Por exemplo, uma barrinha de cereal de castanha. A castanha tem que vir da agricultura familiar. Ou, às vezes, um produto que pode ser um cosmético. Por exemplo, um hidratante também com óleo de castanha ou de copaíba. Uma geleia. Uma geleia. De alguma região do país. Aí, se a denominação do produto for, por exemplo, de guaraná, de açaí, então, se esse produto ou guaraná ou açaí vem da agricultura familiar, ele vai poder ter o selo também. Essa, inclusive, foi uma das modificações para que a gente pudesse ter mais produtos. O sorvete de uva, para nós, importa se a uva veio da agricultura familiar. Os demais ingredientes não necessariamente precisam vir da agricultura familiar. É a promoção do produto da agricultura familiar. Exatamente. Garantir para o consumidor que, muitas vezes, não sabe que aquele produto tem a agricultura familiar, a importância dessas famílias no campo, ele vai saber, quando está comprando, que aquele produto tem essa origem social, essa identidade social. Agora, para usar o selo, o que a pessoa tem que fazer? Ela deve solicitar ao MDA ou aquelas instituições que o MDA concedeu o direito de obter o selo. Ele vai, por ofício, pedir o selo e apresentar os comprovantes, o descritivo daquele produto que ele produz e que tem origem na agricultura familiar, de forma que a gente possa perceber que aquele produto, de fato, tem origem na agricultura familiar. Então, existe um formulário básico com as questões que aquele empreendimento, aquela empresa, aquela cooperativa, aquele agricultor precisa informar, para que a gente possa observar, checar, eventualmente pedir alguma informação adicional. E, com isso, a gente consegue, publica no Diário Oficial da União e ele passa a ter o direito de usar o selo. Isso, a longo prazo, significa a inclusão econômica e social dos agricultores familiares, no caso, a promoção do selo. Exatamente. Nós queremos, cada vez mais, permitir os agricultores acessar ao mercado. Então, o selo, ele permite que estratégias de promoção comercial possam ser desenvolvidas. Diálogos com o setor privado, com a rede varejista, com a rede hoteleira, promoções em grandes eventos, feiras, Copa do Mundo, possam ser realizadas em torno desta identidade. Hoje, nós temos um exemplo, o produto orgânico. Ele é um selo que identifica que aquele produto tem determinadas práticas. e os agentes econômicos atuam na sua promoção para que ele ganhe cada vez mais espaço no mercado. O da agricultura familiar tem a mesma pretensão de, a partir do selo, promover, junto aos consumidores, o desejo, a identidade de que aquele produto originado da agricultura familiar tem características interessantes que podem fazer a diferença na hora do consumidor decidir se compra aquele produto ou um outro produto. É o que vai acabar gerando emprego no campo, né? Porque vão melhorar o produto, a empresa vai ser mais vista, mais visada, e com isso vão procurar, vão ter que oferecer mais emprego, ampliar o negócio e vai gerar mais emprego no campo. Por isso que mexe com o lado social, né? É gerar o emprego e manter o emprego, porque hoje no campo o desafio também é manter as famílias. Manter essas famílias no campo, elas são muito importantes para a segurança alimentar do país. A agricultura familiar está presente em todo o território nacional. A maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira, ela tem origem na agricultura familiar. 70% ou 80%? 70% dos produtos tem a agricultura familiar como principal produtora. Se a gente falar do feijão, 70% do feijão vem da agricultura familiar. O leite é mais de 50% do leite, vem da agricultura familiar. Mandioca quase 90%. Então, as hortaliças, várias frutas, tem na agricultura familiar a principal fonte de produção. Então, nós queremos também valorizar esse setor para que ele continue no campo e gerar renda para eles. É muito importante para que eles se estimulem a ficar, porque hoje o país cresce, o país tem oportunidade de emprego, a carteira assinada. E muitas vezes essas famílias, por falta de oportunidade, por falta de renda, mesmo desejando ficar, gostariam ficar, o jovem acaba optando por uma situação econômica melhor gerada nas cidades. E várias medidas vêm sendo tomadas pelo governo no sentido de fortalecer a agricultura familiar. E o selo é uma das que ajuda a aglutinar essa visibilidade, essa identidade, a dar mais autoestima para o próprio produtor ao ver a sua categoria expressa no selo, a sua identidade social no produto, na prateleira, sendo consumida, valorizada, promovida. Agora, só para a gente encerrar, tem novidade aí para a Copa do Mundo, não tem? Tem, nós estamos agora que temos uma quantidade grande de produtos já na prateleira, são 3.600 produtos já certificados com esse selo. Nós queremos os consumidores conhecendo isso. Então, nós temos parceria com a rede de supermercados para colocar os produtos na prateleira, com a rede de hotéis para colocar no quarto do hotel, no café da manhã, no restaurante. E agora nós estamos nos preparando junto com outros ministérios, Ministério do Turismo, Ministério do Esporte, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social, com empresas, para que na Copa do Mundo a gente faça uma blitz com o selo da agricultura familiar, promovendo junto aos equipamentos, inclusive os próprios estádios. Nós estamos trabalhando para que esses produtos apareçam no ambiente do turismo que vai se desenvolver em torno desses jogos. Ele vai consumir, ele vai num restaurante, ele vai se hospedar e a gente quer que ele encontre esse selo nesses equipamentos que vão estar sendo bastante visitados aí durante a Copa do Mundo. Realmente não dá para desperdiçar essa chance de promover dessa maneira, com essa dimensão, os produtos brasileiros na Copa do Mundo. Essa é a ideia, porque a Copa é uma grande oportunidade de contar histórias. Nós somos apaixonados pelo futebol, nós assistimos a última Copa, é o ano inteiro falando, no mundo inteiro, sobre o país sede. Então são muitas histórias contadas, a cultura do país, as tradições do país, os produtos do país. E nós queremos mostrar o meio rural, o meio rural com gente, o meio rural diversificado. Nós temos comunidades descendentes de europeus, nós temos indígenas, nós temos quilombolas, nós temos os povos da floresta, nós temos pescadores artesanais. Então nós temos uma diversidade social, uma cultura muito rica no interior. E a Copa vai acontecer durante as festas julinas. Então você imagina, é uma festa rural, tipicamente rural, uma grande oportunidade de dar mais visibilidade para o meio rural brasileiro. Nossa, o folclore também. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com o Arnoldo de Campos, diretor de geração de renda do MDA, sobre os novos critérios para o uso do selo da agricultura familiar. Mais informações no www.mda.gov.br. Para assistir a esta ou a outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e a gente se vê no próximo NBR Entrevista. Eu te espero. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto